Música Esta minha florzinha do campo Foi meu bem quem mandou para mim Hoje eu vivo tão distante dela Que ela vive distante de mim Se a saudade não me torturasse Neste mundo não sofri assim Eu queria ser o dono dela Para ela ser dona de mim Música Passeando nos campos floridos Apanhou uma florzinha pra mim Colocou sobre o seu coração E chorando escreveu-me assim Se a saudade não me torturasse Neste mundo não sofria assim Eu só queria ser a dona de você Para você ser o dono de mim Esta minha florzinha do campo Que meu bem mandou para mim Guardarei ela sempre comigo Por lembrança de um amor sem fim Se a saudade não me torturasse Neste mundo não sofria assim Eu queria ser o dono dela Para ela ser dona de mim Eu queria ser o dono dela Para ela ser dona de mim Eu queria ser o dono dela Eu queria ser o dono dela Eu queria ser o dono dela Eu queria ser a dona de mim Obrigado.